Caralho, JPG7, essa aqui tá pedrada, hein E a novinha vai E a novinha vai Fica de quarto, ai, ai Fica de quarto, ai, ai Fica de quarto, ai, ai E a novinha vai Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, ai, ai Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto E a novinha vai Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, ai, ai Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto E a novinha vai Hoje é sexo na revinha, a novinha tão safada Chupa minha piroca pra depois do beber água Chupa minha piroca pra ter cor do bebê água Hoje é séguiço na revinha, na vianta salvada Chupa minha piroca pra ter cor do bebê água Chupa minha piroca pra ter cor do bebê água Chupa minha piroca pra ter cor do bebê água Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro E as novinha vai Fica de quatro, fica de quatro E as novinha vai E as novinha vai E as novinha vai Fica de quatro, ai, fica de quatro Caralho, que cheguei você? Essa aqui tá pedrada, hein? Fica de quatro, ai, fica de quatro Fica de quatro, ai, fica de quatro Fica de quatro, ai, fica de quatro